Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, entre outras coisas eu sou professor da disciplina Introdução à Lógica para a Computação aqui na UTF-PR Curitiba e eu estou aqui para falar sobre esse evento maravilhoso que vai acontecer de 6 a 17 de fevereiro de 2023 organizado por duas pessoas que eu admiro muito, a professora Itla M. Lofredo Dottaviano e o professor Walter Carnielli que eu já entrevistei no meu podcast, o evento se chama SPLogic, vou traduzir aqui Escola de Ciência Avançada de São Paulo sobre lógica contemporânea, racionalidade e informação, por isso que é o log de lógica, o i de informação e o c de contemporânea ficou meio estranho né, porque a racionalidade não apareceu aqui, mas ficou um nome bonito, bem preparado aqui a imagem está legal, o site está muito bom, ainda faltam 156 dias para o evento e além de ser esse evento aqui, um evento razoavelmente longo né, de 6 a 17 vai ser a comemoração do aniversário de 90 anos de Newton da Costa eu estive na comemoração de 70 anos, se não me engano foi 70 a gente está em 2023, foi em 2003, teve uma comemoração de 70 anos lá no CLE o que é que é o CLE? É o Centro de Lógica, História da Ciência e Epistemologia da Unicamp que vai, onde eu fiz disciplinas durante o meu doutorado, eu fiz o doutorado em Ciência da Computação na USP mas eu fazia disciplinas como aluno externo lá no CLE, boas memórias lá do CLE então o CLE está fazendo 45 anos agora em 2023 e o Newton da Costa 90 anos então esse evento vai servir para as duas coisas, além de ser essa escola avançada aqui vai ter também a comemoração dos 90 anos do Newton da Costa recentemente teve uma comemoração do Newton da Costa aqui em Curitiba, na UFPR onde ele, se não me engano foi professor, ele foi professor aqui da UFPR ele foi professor também da UTFPR na época que ainda era escola técnica então o Newton da Costa é curitibano, hoje ele mora lá em Florianópolis então aqui fala quem patrocina essa escola, a FAPESP, uma organização lá do estado de São Paulo e os tópicos que vão ser cobertos, vão ser história e filosofia das lógicas paraconsistentes as escolas australiana, belga, brasileira, israelense e polonesa de paraconsistência lógica e raciocínio, lógica e informação, lógica e argumentação aspectos metodológicos sobre a interpretação, a tradução e a combinação de lógicas lógica, probabilidade e inteligência artificial então bem aberto aqui estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação pós-doutorandos que tenham terminado seu doutorado até 5 anos antes do evento eu estou imaginando, porque aqui 5 anos estudantes de todos os países são encorajados a aplicar então vai ter um, eu acho que você vai poder pedir uma ajuda para participar do evento eu não sei se é uma ajuda, agora depois a gente vê as instruções mas essa escola, pelo que eu entendi, não é aberta a qualquer um que simplesmente quiser pagar e participar você tem que estar nessas categorias para poder participar e olha, para os que forem selecionados, a SP logic vai pagar os bilhetes aéreos, seguro médico, acomodação e refeições durante a escola então maravilhoso isso aqui, dificilmente você encontra um evento que faça isso mesmo na área da computação então olha, aqui tem um link para o site do professor Newton da Costa na verdade é uma página sobre o professor Newton da Costa na Unicamp em inglês, uma foto bem antiga, de quando ele era jovem aqui fala da Universidade Federal do Paraná ele era engenheiro civil que nem fala da UTF-PR, da Escola Técnica, mas quando eu me encontrei pessoalmente com ele, ele falou sobre isso e aqui é a página do CLE, o Centro de Lógica Lógica, Apistemologia e História da Ciência então é esse prédio aqui, na Unicamp, perto, acho que tem um restaurantezinho aqui o restaurante universitário, se não me engano, é aqui então esse é o prédio do CLE e o que é que vai acontecer nessa escola? oito cursos, nove palestras plenárias, 19 palestrantes e são 100 vagas, então 100 pessoas do Brasil e do mundo todo vão poder participar com tudo pago fantástico isso né? olha, aqui é o link para você pedir, para participar você tem até 30 de outubro para fazer esse pedido começa em 1º de outubro, vai até 30 de outubro e até 30 de novembro você vai ser informado ou informada se foi aceito ou não então, olha, quem quiser é, o que fala? pode ser aluno de graduação, pode ser aluno de graduate student é aluno de mestrado ou doutorado e pós-doutor, pós-doctoral fellow é a pessoa que acabou o doutorado, ainda não tem um emprego e está em alguma instituição com a bolsa de pós-doutorado olha, tem mais essa informação aqui 50 das bolsas vão ser para pessoas de todos os estados do Brasil e 50 vão ser para bolsistas internacionais fantástico, então além de você ter tudo pago você vai poder fazer um baita de um networking, como a gente fala né? conhecer gente do mundo todo tem as questões aqui do visto para os estrangeiros o que você precisa fazer olha, é simples só precisa do histórico escolar um resumo não, um resumê ou um currículo vitae de no máximo 4 páginas aqui tem é, isso eu já não gostei mas você tem que baixar um docx editar e mandar para o e-mail mas eles devem ter as razões dele talvez fosse mais fácil ter um Google Forms ou coisa parecida então aqui tem o comitê organizador a professora Ítala Abílio Fábio Francisco Miralha Juliana Bueno-Soller Marcelo Conilho Marco Antônio Rufino Oswaldo Chateaubriand Rodolfo Hertolli Walter Carnielli e o comitê Advisory pessoas do mundo todo aqui secretariado executivo olha, uma baita de uma equipe aqui para ajudar a organizar esse evento o schedule já tem já tem as as palestras que vão acontecer ó, o professor Evandro Gomes foi meu colega em disciplinas lá no CLE ele é professor da Universidade Estadual do Maringá João Marcos conheci também lá na época do CLE mas ele não chegou a ser meu colega Dideric Batens Fernando Zalamea de novo aqui o João Marcos Décio Krause, professor da UFSC que quem mais aí tá se repetindo os nomes porque vão ser várias aulas, né ao longo dos dias Otávio Bueno João Marcos Graham Priest que legal ele é da escola australiana de lógica para consistente apresentações dos estudantes aqui olha um aluno do Marcelo Conilho com quer dizer eu imagino que tenha sido aluno do Marcelo Conilho Hergles Feitosa Ofer Arielle já ouvi falar esse nome Daniele Mundici é é muita gente, né muita coisa, muita atividade ao longo das são duas semanas ou três semanas semana 2 é são duas semanas 3 a 17 de novo aqui Maria Eunice Kilt Gonzalez Arnon Avron assistiu uma palestra do Arnon Avron na época que eu fazia mestrado lá no na Federal do Pernambuco e vai e termina aqui com o Walter Carnielli esses aqui isso é o schedule né, o programa que os speakers pra você conhecer quem são os os palestrantes essa aqui eu não vi na programação talvez a programação ainda não esteja completa né, Helena Dragalina Chernaia vamos ver quem mais são palestrantes confirmados que não estavam lá na lista acho que todo só esse aqui talvez não essa aqui vejam que é legal porque tem tem vários homens mas também tem várias mulheres né, talvez não 50-50 mas tem uma percentagem razoável a lógica assim como a computação é uma área que tem menos mulheres do que homens aqui falando sobre cada um dos cursos tem um resumo de cada curso tem tem um resuminho de cada curso Offer Airelli deixa eu ver quem é Offer Airelli porque que eu lembro dessa pessoa não sei talvez tenha sido algum artigo que eu citei ou que me citou olha informação Big Data e questões éticas na nova cibernética vamos voltar aqui isso aqui foi eu tava vendo tudo aqui speakers cursos talks vai ter uma aula do Décio Krause ah por isso que eu não tinha visto a Helena a Helena vai ser uma palestra Otávio Bueno Graham Preece Finn Rong Liu Jean-Yves Beziot Janus Chuchura Arnon Avron e Walter Carnielli então aqui o call for application a gente já viu o lugar vai ser vai ser lá no próprio Clê em Campinas ótimo local você encontra bons hotéis ali na região talvez até eles hospedem os que ganharem as bolsas no no hotel da Unicamp a Unicamp tem um hotel não sei né não vou chutar mas aqui tem um pequeno probleminha no site vou avisar aqui para o pessoal da organização porque essa aqui deveria ser alguma integração com o Google Maps para permitir que a gente visse onde fica localizado acomodação ah não olha não é eles falam aqui então beleza então os professores convidados e estudantes vão ser hospedados na casa do professor visitante é um hotelzinho que tem ao lado da Unicamp eu já morei ali perto era bem pertinho de onde eu morava só tinha que passar uma pontezinha em 5, 10 minutos mas eu nunca me hospedei lá eu já vi lá os acho que teve esse evento de 70 anos o pessoal ficou hospedado lá e eu fui lá conversar com as pessoas nessa casa do professor visitante olha aqui o Google Maps funcionou aqui a casa do professor visitante aqui tem esse lago maravilhoso se você quiser dar uma caminhada aqui no dia de sol 12 de fevereiro vai estar um clima agradável aqui a faculdade educada cadê o Clê? o Clê é mais por aqui não então aqui é a casa do professor visitante aqui tem uma pontezinha aqui que permite que aqui ó essa linha clarinha aqui permite que você passe dessa região onde eu morava para dentro da Unicamp olha tem uma avenida chamada Alan Turing cadê o Centro de Computação? Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Instituto de Linguagem Computação é mais ou menos por aqui e o Clê é mais ou menos por aqui mas não vou lembrar deixa eu só voltar para terminar esse vídeo aqui e aqui contato qualquer dúvida vocês mandam um e-mail para splogic arroba unicamp.br sempre agradecendo aqui ao Clê aos organizadores a Unicamp a Fapesp que patrocina porque esse evento vai ser realmente fantástico eu não vou poder participar porque eu não me enquadro nessas categorias aqui mas vai ser uma excelente oportunidade para todo mundo que for selecionado para participar em uma grande homenagem a esse brasileiro fantástico o professor Newton da Costa até a próxima pessoa é só